Oi, eu sou o Rafael, cidade de São Paulo, estudo no Itaim e eu to achando o campus party bem legal, tem os estandes também, tem bastante coisa a fazer, as oficinas, dá pra aprender bastante coisa, dá pra correr um monte de coisa, eu to gostando. Achei uma ótima ideia, pra fazer um lado livre e é isso.